olá meus inscritos tudo bem aqui eu falo Alexia e hoje eu sou aqui para vocês mais um vídeo e dessa gente estamos aqui para jogar um minigame desses oba 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 e hoje vamos jogar um minigame muito assustador eu tinha passado um vídeo aí meio-dia já fica ligado que foi um aplicativo muito legal a gente mesmo gente já joguei esse jogo só que eu não tava muito a fim de novo jogar porque eu morri de medo aqui estão os bonequinhos a Chica, o Rony e o Fanny aquele é o Rony e o Fanny o Fanny eu estou descobrindo o Chile está bem o Chile está mal o Chile está mal o Chile está mal o Chile está mal o Chile o Piauá E gente, já coloque nos comentários qual jogo você quer que eu jogue. Qual jogo você quer que eu jogue. Eu vou esperar alguém sair, né? Todo mundo já sabe que o Boni aqui sai primeiro. Já já a luz vai desligar, quer ver? Hum, todo dia em você, viu? A gente é um monte de medo. Peraí. Todo dia em você, deixa eu ver se vai ficar. E tem barulho. Uma hora da manhã, gente. Acho que duas horas da manhã vai ser minha. A gente está morrendo de medo. Sai daí, Botovel. Ah, não, 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 não. Ah, não, não. Ah, não. Ai gente, eu tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô muito com medo. Ai gente, já é duas horas da manhã, ai a minha pilha tá acabando, é melhor não Eita, gente, eu tô, eu tô, eu vou perder esse jogo, cara, eu vou perder esse jogo, meu deus, já apareceu, cara, né, a primeira vez, te achei ele, mole, agora que começa a suspender E aí E aí E aí E aí E aí E aí O último que é, só é o Fred Fica aí, bicho Eu vou gravar muitos vídeos cada dia, então já fique ligado aí no meu canal. Fica ali! Tu fica aí também, Mutica! Eu acho que é Chico, não é? Não sei mesmo! Volta! Gente, gente, gente me desceu! Ai Cristo! Tô com medo! Deixa eu baixar um pouquinho! Ai, eu já tô morrendo de medo! Ai meu Deus, eu tô com medo, gente! Eu vou ficar aqui! Tô nem indo pra aquela cara! Ai! Ai, Jesus! Ele tá vindo! Não! Gente, só dá pra eu jogar essa jogada, gente! Eu tô morrendo de medo, gente! Eu tô morrendo de medo, gente! Merda! Ele! Ela tá aqui! Aquela bichinha nojenta! Ela tá ali! Ela tá ali! Deixa ver! Ai, gente! Calma! Ai! 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 Ai, gente! Eu sou o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostar, já se inscreve aí no canal... Feioso! Já deixe seu like dos inscritos E toque o sininho aí Pra você receber todas as minhas notificações Beijinho pra vocês Tchau, tchau